Gente, nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi a minha festa de 15 anos. Foi muito legal, foi agora no dia 28 de maio. Olha só essa mesa cheia de docinho. Esses docinhos estavam muito gostosos. Esses copinhos, brigadeiro. E eu tô com vários docinhos aqui até agora porque eu não sou baba nem nada. E a gente pegou vários docinhos. Cone, esse coração tava perfeito. As mesas, a decoração da festa toda tava muito linda. Olha essas bexigas, gente. Eu fiquei apaixonada. O bolo perfeito. Lugares super instagramáveis pra fazer fotos, super divertidas. Tinha também esse painel de luz lindo. Tirei várias fotos. Esse chão com meu nome, a pista, japonês. Drinks, sem álcool, cabine de fotos. Stephanie, eu com óculos. Que inclusive tinham vários óculos pra pegar lá. Meu vestido que ficou perfeito. Eu amei muito. Eu adorei minha roupa. Achei que ficou muito perfeita. Inclusive essa pose, eu que tive a ideia. João Pedro, Julinha. Que vocês já conhecem. A Julinha. Os óculos. Inclusive alguém pegou o óculos do JuXV. Eu não sei quem foi. Eu não sei com quem tá esse óculos. A pista de dança. O vídeo 360, que era a coisa mais linda também. Fiz vários. Esse painel de luz tava perfeito. Hamburguinhos coloridos também. E o letreiro perfeito do Juliana XV. Açaí também tínhamos. Mamãe. Meus convidados. Lindos. Lindas. Juju. A cabine de fotos foi um sucesso. DJ. Juju. Ai, que ruim. Gente, eu tô tremendo. Então, se eu falar errado. Ai, que ruim. Gente, é péssimo. Podem fechar os olhos, por favor. Pode começar, gente? Oi, Ju. Decidi fazer esse discurso pra você. Com uma forma de declaração da nossa amizade. Com certeza, eu vou passar a maior vergonha. Mas desde que você fique feliz, já vai valer a pena. Como descrever Juliana Baltar. É uma menina incrível, linda, divertida. Que ama sua família e amigos. Mas, essa Ju, vocês conseguem ver por trás de uma tela. Já eu. Tive a sorte de conhecer a verdadeira Ju. Uma menina alegre até demais. Que acorda aqui parecendo que foi atropelada. Mas continua sendo uma princesa. Que odeia sorvete de flocos. Tem trauma de vômito. A uma praia, karaokê, dançar, comer e outras milhares de coisas. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando que ela gosta ou não. Mas prefiro falar o significado da nossa amizade pra mim. Destino. Acho que eu nunca acreditei nisso até te conhecer. Mas realmente não tem outra explicação. Era pra ser. Até porque, por qual outro motivo eu terei caído na mesma sala, na mesma escola e considero que você é minha vizinha. E surpresa. Ela tem cinco neurônios na cabeça que nem a minha mãe. E parece que juntas esses cinco diminuem cada vez mais. Vida. Você é tão especial. Eu quero que você tenha noção disso. Tenho orgulho de te chamar de melhor amiga. Mas tenho principalmente orgulho de quem você é. Da pessoa que você é. E quero acompanhar de perto a mulher incrível que está se tornando. Meu amor. Meu amor. Você puxou o meu paude. Você é minha luz. Eu te prometo que enquanto estiver aqui, ninguém vai te machucar. Vou garantir nossa felicidade pelo resto de nossas vidas. Juju, você pode sempre contar comigo. Em dez minutos eu apareço na sua porta. E se você não me atender, eu vou pular o muro mesmo. Aliás, vou estar aqui pra aproveitar. Tia Rosane, por favor. Me dê a chave da casa. Eu não aguento mais ter que pular o portão e tacar sapato na sua janela. Calma que eu me perdi. Nunca imaginei que compraremos anéis que custam mais que o nosso rinho. Mas eu fico feliz que compramos. E fico feliz mais ainda de ser ao seu lado. Já estava esquecendo da nossa filha. A Bá. Quase que meu pai me matou quando eu cheguei em casa. Com uma vaga, um patins e vestidos. Que fala lacrô humana. Fiquei de castigo. Mas fico muito feliz. Agora somos uma família. Mas são essas loucuras que eu amo fazer ao seu lado. Enfim, só que eles falaram o quanto eu te amo. E espero ficar ao seu lado pra sempre. Até ficarmos velhas jogando Mario Kart. Te escolho, princesa. Eu vou continuar te escolhendo pelo resto de nossas vidas. Estão batendo palmas. Foi muito bonito. A Gabi é aqui atrás. Gente, vemos o lindo discurso de Júlia de Barcelos. Obrigada, Júlia, pelo discurso. Eu amei. A hora do parabéns que eu obriguei a Júlia a ficar lá comigo. Todo mundo dançando. A gente pulando, bem animados. A gente pulando, bem animados mesmo. A gente pulando, bem animados mesmo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Bem, gente, tudo bom com vocês? Obrigada a todo mundo que veio. E é isso. Um beijão. Aproveitem a festa. Esse foi o meu lindo discurso. Inclusive, quem não amou estava bem equivocado. Porque minhas palavras foram lindas. E aí fui eu dando uma de DJ. Eu arrasei. Eu descalço já. Porque aí eu já estava num nível de cansaço muito grande. E aí foi quando ia começar o show do Kim. Que foi muito legal. Muito, muito legal. Eu recomendo muito. Ele animou demais a festa. E eu acho que foi uma das melhores atrações da noite. Com certeza. Foi a melhor, na verdade. E aí 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 A gente no palco do Kim cantando Que foi muito legal Uma das melhores partes A gente cantou muito, tá? A gente arrasou E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A festa foi incrível, mais posts estão lá No meu Insta Eu espero que vocês tenham gostado, deixa like aí Não esquece de se inscrever no canal E é isso, gente, beijão De novo, a saúde para o Bajero que cantou aqui Valeu, é um prazer, estamos juntos, valeu Obrigadão pelo convite, valeu, Juliana Obrigadão